Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Fazer uma base boa, ter um início bom, preparação física, né? Hoje, pro futebol, tá sendo muito importante, né? E eu acho que, quando começar também, acho que, juntamente com a Copa do Brasil, acho que essa base vai ser muito importante, pra gente ver esse primeiro setembro. Pra gente gerar um gol em vários regionais, acho que em todo lugar, em todo estado, né? Tu importa esse tipo de dificuldade, né? Às vezes é o campo, às vezes é a iluminação, mas isso aí, a gente tem que ver mais letra, isso, né? Não pode estar muito preocupado com isso, né? Porque se a gente for ver, um dia é o sol, um dia é a chuva, um dia é o campo com buraco, eu acho que... Eu sei que é ruim, eles já tiveram a oportunidade de jogar lá, né? Mas também vai dar pros dois, né? Então eu vejo problema. Problema tem, mas nós temos que superar isso. E aí E aí E aí E aí E aí